e aí galera a gente tava aqui no meio do mato aqui procurando aqui esse abençoado aqui e a gente rodando por aí aí na floresta aí tá aqui dentro da floresta aqui procurando aqui olha que lugar bonito é isso aí ó aí viemos no rastro aqui de uma madeira serrada aqui que o rapaz serrou já tem já o que uns oito anos mais ou menos o rapaz serrou ali tem até um pranchão ali ó e aí a gente veio procurando aí ó peste madeira serrada papapá chegamos ali conseguimos achar essa situação aqui que a gente está procurando esse aqui é o jacarandá jacarandá aí viemos mais um pouquinho procurando procurando aí o outro aqui ó olha aí o jacarandá aí jacarandá violeta aí ó ó tá vendo madeira madeira velha tá até ardido aqui ó isso aqui é madeira podre ó mas o cerno até aqui ó aqui é o cerninho dela é tá aí procurando 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 com muito custo já tinha rodado aqui vários pau aqui aí conseguimos achar esse pau aqui ó o estado da criança ó tava assim ó ó cheio de musgo tá vendo cheio de musgo aí ó olha o veio da olha o veio da criança achando tá vendo aí ó tô aí com um amigo aí um parceiro aí do canal aí é um toco tá vendo é um toco ele ele ainda não morreu ele ainda não morreu mas acredito também que brotar ele não ia brotar não deve ter mais ou menos aí uns cinquenta centímetros talvez sessenta e a gente vai fazer a retirada desse desse toco aqui da madeira é verdade entendeu é ardeu aqui um pouquinho aqui mas como a madeira preciosa a gente vai aproveitar o máximo que deve aproveitar aqui a caixa dele ainda ó o branco da caixa dele aqui ainda tá ainda tá verdinho mas olha o estado do bicho tudo podre é aproveitar né a madeira essa aqui chique não dá pra deixar aí aí trouxemos aqui um enxadão motosserrinha machado aproveitar o máximo aqui beleza e é isso aí depois que a gente for tirando a gente vai postar o resultado aí tá jóia valeu galera tá jóia valeu galera